Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje teremos uma batalha entre dois corretivos super baratinhos da mesma marca e que vocês pediram bastante no vídeo de comprinhas do Mercador de Madureira. Batalha essa entre os corretivos da Ruby Rose, entre a primeira versão, a Naked Skin, e a segunda que eu comprei recentemente e tenho usado no momento, que é a Flawless. Ambas vêm na embalagem de gloss, prometem alta cobertura e custam na faixa entre R$ 8 até R$ 14, dependendo do local que você encontrar. E pra ser bem sincera, eu preciso deixar aqui destacado que eu só comprei. Tive conhecimento dessa versão de corretivo através da Yves Cavalcante, seguidora que comentou aqui nos vídeos atrás pra que eu trouxesse comparação, adquirisse. A partir da dica dela, fui atrás, fiquei mais de olho e adquiri. E vamos ao que interessa, a batalha, a comparação dos dois corretivos de alta cobertura na versão de gloss da Ruby Rose. Promete alta cobertura, o qual vem dizendo bem aqui na frente da embalagem. Esse corretivo foi reformulado. Promete alta cobertura, tem textura mais densa, secagem é rápida, cobre linhas de expressão e mancha. Sua embalagem é de 15ml. A cor que eu utilizo nos dois é L2. Essa última versão eu encontrei no Mercadão de Madureira. Paguei R$8,00, se eu não me engano, na loja do Chapéu. Depois eu encontrei um pouquinho mais em conta na loja, acho que JM Cosméticos estava R$7,00 ou R$7,00 e pouco. Já uso a Naked há um tempo e é uma versão que eu gosto muito pro dia a dia, ela cobre na medida. Melhor do que falar é demonstrar. Então eu vou começar desse lado aqui, vou aplicar a versão Naked, a versão anterior. Não sei se é porque já passou um bocado de tempo, mas eu tenho sentido uma fragrância um pouquinho mais intensa desse antigo. Não sei dizer ao certo que cheiro seria esse, mas é um cheiro de química. Vou pegar só mais um pouquinho. É um tom de corretivo que eu particularmente gosto no meu tom de pele. Tem um fundo levemente amarelado, dá uma certa iluminada. A textura dele é bem leve, é quase pra líquida. Eu considero um corretivo de média cobertura, longe de ser alta, mas que proporciona aquela cobertura na medida. Ele seca bem rápido, não sei se vocês estão percebendo. Vou espalhar com a esponjinha, que é a forma com a qual eu sempre faço. E ainda assim, vai dar pra vocês verem o resultado. Ele oxida um pouco, fica um pouquinho só mais escuro que o meu tom de pele. Não chega a ser uma oxidação assim, muito alaranjada, muito fechada. E o seu acabamento é mate, é um acabamento bem mais sequinho. E vejam o antes e depois do resultado. Ele tem uma cobertura média, na minha opinião, uma cobertura considerável, uma cobertura muito boa. E ó, ele fica bem sequinho. Se você tem pele muito seca, eu nem indico selar ele com pó. Então esse é o resultado da versão Naked. Agora, versão Flawless, versão que eu mais tenho usado no momento. E o que eu senti é que ele está bem mais desencorpado, mais pigmentado. Está mais próximo de uma promessa de alta cobertura. Está com aquela fragrância levemente adocicada de alguns produtos da Ruby Rose. E ele é um pouquinho mais amarelado do que o outro. Para vocês terem uma ideia, eu nem vou pegar mais produto. Porque essa concentração aqui já é o suficiente. Vou pegar o outro lado da esponjinha e vou espalhar. Ele não seca tão rápido quanto o anterior. E na minha opinião, isso se deve à sua textura. Ele tem uma textura um pouquinho mais encorpadinha. Não é nada muito pesado também. Na minha opinião, essa versão é o meio termo. Entre o Naked e o de bisnaguinha de alta cobertura. O resultado final comparado ao Naked é que ele fica mais hidratante. Ele não fica tão secão. Com relação à oxidação, para mim é quase a mesma coisa entre os dois. Marcar as linhas de expressão, ambos marcam um pouco. Mas não é nada assim, pelo menos nas minhas linhas, não é nada grotesco. A versão Naked aparenta um pouco mais porque tem acabamento super matte. E a versão Flawless, ela aparenta porque tem uma textura mais encorpadinha, mais cremosinha. Eu não tenho como fugir dessa situação. A não ser continuar com os meus cuidados, tratar, aplicar um hidratante antes, enfim. Mas não é nada que me incomode. Com relação à duração dos dois. Naked usei por muito mais tempo. E considero que são produtos de ótima duração, ótima fixação. Até se for levado em consideração o seu valor. R$10, R$12 no corretivo que dá esse resultado. Que na minha opinião se assemelha a algumas marcas um pouco mais caras. Devido a sua cobertura. Ele entrega um resultado muito bom. Sei que tem pessoas que não se dão bem, não gostam dos produtos Ruby Rose. Inclusive nesses últimos dias eu tenho visto relatos de meninas que sentem uma ardência nessa área dos olhos ao aplicar o corretivo. Na minha pele nunca causou irritação, nunca causou ardência. Muito menos espinha. Vocês acompanham a minha pele. Assim como várias marcas, vários produtos, independente de ser caro ou barato. Eu acredito que isso é questão de pele. Depende muito do tipo de pele. Depende muito do histórico da pele. Pode ter reação sem dúvida a algum componente, a algum produto. Sua pele pode ser sensível, pode ter um histórico. Enfim, são vários fatores o qual eu não posso dizer até porque eu não sou especialista. Eu só posso falar da minha experiência, do resultado que eu sinto na minha pele. Então eu, em particular, nunca tive problema. Espero nunca ter. Mas assim, se você tem um problema semelhante de ardência, de sensibilidade. Logicamente que você tem que dispensar o uso urgentemente. Isso mediante qualquer produto, qualquer marca. E pra vocês que acompanham nas redes sociais e nos tutoriais, já viram que eu estou bem apegada a esse corretivo. É um dos que eu mais tenho utilizado no momento. Dentro da minha análise, essas foram as diferenças que eu notei entre um e outro. Continuo considerando o resultado muito bom, mediante seu preço, mediante seu resultado. Particularmente pro meu tipo de pele, que é uma pele um pouquinho mais normal, que puxa pra mista. Eu gostei dessa nova forma. Um pouquinho mais encorpada e até mais pigmentada. Agora me contem o que vocês acharam dessa comparação, dessa batalha. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça também de deixar aqui seu like e comentário. Muito importante pra saber a opinião de todas vocês. E assim continuar trazendo conteúdo dia após dia. Vou ficando por aqui. Beijo, fiquem com Deus e obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.